Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta. E esta sexta, sábado e domingo, o Parque da Vila na Quinta do Conde vai ser palco da terceira edição da Festa de Natal, uma iniciativa integrada nas comemorações da época no Conselho. No grande espaço verde da freguesia vai haver artesanato, sugestões de prendas, zona de comes e bebes e vários momentos com animação. A festa é organizada pela Junta de Freguesia da Quinta do Conde e tem o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra. Mas saiba mais em sesimbra.pt E até sábado não deixe de passar também pela Fortaleza entre as 6 e as 9 da noite. Assista ao espetáculo de videomapping, a viagem do Pai Natal na Fortaleza de Santiago. Já à noite, a partir das 9 e meia, vai decorrer no Cine Teatro Municipal o Festival Tremómetro, uma iniciativa gratuita para maiores de 12 anos. Os bilhetes são disponibilizados no dia do concerto a partir das 4 da tarde e as entradas estão sujeitas à lotação da sala. E são estas as dicas e sugestões que temos para este seu fim de semana, mas pode sempre consultar o site da Autarquia em sesimbra.pt com mais dicas para estes seus próximos dias e para esta época festiva. Boas festas!